Oi gente, tudo bem? Fala oi amor. A gente tá de câmera nova, né amor? O Miguelzinho tá aqui, ó, tá dormindo, a gente tá indo pra casa da minha mãe. Temos uma troca de câmera. E aí, eu tinha a Canon T3i que eu gravava pra vocês, e o que mais me irritava nela era o foco. Ela não focava automático, tipo, eu tinha que ficar lá mexendo na lente, às vezes eu não conseguia focar direito. Teve muitas vezes que eu gravei vídeo e não focou nada na minha cara. E eu sou cega, né amor? Eu sou cega, gente, eu não enxergo de perto, de longe eu enxergo, tipo, lá na frente eu enxergo. Mas aqui, ó, assim, ó, assim, assim eu não enxergo também, tipo, fica meio embaçado. Então eu não conseguia regular certinho o foco. E teve um monte de vezes que eu tive que apagar vídeo e gravar de novo, e às vezes eu acabava nem gravando, porque não focava, não tava focado. E aí, a gente pegou e colocou ela no Mercado Livre pra vender, ela vendeu, a gente comprou essa câmera agora, que ela tem o visorzinho em cima. Ela é a Canon G7X. Essa daqui é a que a Flávia grava. Ela não tem no Brasil, eu já tinha procurado 500 vezes, eu tô de cinto, tá? Aqui, ó. E a gente procurava, né amor? Por todo lado essa câmera pra comprar, e não existe no Brasil. Não sei por que não tem no Brasil. E aí a gente, é, é, indicaram pra gente um moço que ele vai e traz coisas pra, pro Brasil. Então ele foi e trouxe pra gente a câmera, então a gente tá muito feliz, né amor? Eu sempre quis saber da onde as pessoas trazem as coisas assim de fora. A gente tá aqui no posto, tá abastecendo. Gente, ela não precisa nem de luz pra clarear, amor. Ela é muito, uma câmera muito boa. Segura na tua mão pra você ver. Segura assim, ó. Olha, pessoal. Olha aí. Ela clareia muito. Olha, ela tá focando em você. Pode ser ativada com o monitor só. Amor, quando você tá bonito, amor. É triste saber que no Brasil as pessoas não podem comprar uma câmera dessa. Tem que esperar, tem que achar alguém que possa fazer esse serviço. E hoje nós conseguimos achar esse cara. Ai, que legal. Gente, ela, ela, gente, olha o foco dela, a imagem dela, amor. Agora vocês vão conseguir ver o Miguel, como ele é de verdade. Olha isso. E ele continua sendo lindo, tá vendo? Olha lá, dá pra ver os cílios dele, olha. Olha. Meu Deus do céu. E a gente, ó. Depois que se tem um filho, a gente comprou um brinquedo novo pro Miguel, né? E ele gostou muito do brinquedo. E ele gostou tanto, tanto, que não teve como a gente não trazer. Quer ver? Nossa, tá pegando até mesmo negócio da boca, amor. E aí, a gente, olha aqui. A gente tá com o brinquedinho dele novo, ó. Aí lá na frente tá cheio de bolsa, né, amor? Cheio de bolsa. Aqui tem a bolsa dele. E aí aqui tem mais coisa aqui atrás, ó, gente. Quer viajar com criança? Qualquer lugarzinho que tem mais que você tem que levar... Gente, ela tem... Ela é pequenininha, ela é tipo um negocinho assim. Ela é power shot. Só que ela tem muito botão, ela tem muita função. E aí, onde eu tô relando, tá virando os botão aqui. Eu não sei, não sei. Ela tem muita função. Tá desfocada agora, ó. Tô desfocada? Como é que ela vai focar aí, ó? Focou. A gente precisa descobrir ainda como mexer com ela, como fazer... Opa, opa, opa. Como... Descobri ainda os... Os macetes dela. É, os macetes dela. Gente, do amor do céu. Você tem noção? Ela tem no mais. Será que ela pega a minha espinha? E aí a gente vai lá na casa da minha mãe dar tchau pra minha avó, porque minha avó está indo viajar. E aí a gente tá indo dar tchau pra ela, o Miguel também tá indo dar tchau pra ela. Né? Porque, né amor? Tem que dar tchau. Tem que dar tchau. É, agora eu vou conseguir gravar muitos vídeos pra vocês, porque a GoPro... Ou eu gra... Eu tinha a T3i e eu tinha a GoPro. A GoPro é a 3, né amor, que a gente tem. E ela, ela é ótima. Só que pra gravar vlog, não é a câmera pra se gravar vlog. O som dela é muito bom. O som dela é... A T3i era uma ótima câmera, só que como eu tô gravando muito vlog, tipo coisa de... Que precisa de mais facilidade, eu não tenho todo aquele tempo que eu tinha antes pra gravar daquele jeitinho pra vocês. Eu não tinha tempo. Tipo, ou eu focava com a câmera ou eu pegava o migão no colo, sabe? E assim, ela é muito pesada. É, e a gente não podia levar ela pra, tipo, a gente vai sair. Eu tinha muito medo de sair com ela, tipo, pendurada no pescoço, porque ela é grande. Ela é uma câmera semi-profissional, ela é grande. E eu tinha muito medo de sair com ela, porque chama atenção, na verdade. Quantos casos que a gente não vê, né? Que as pessoas quebram o vidro de carro e puxam do pescoço só pra pegar a câmera. Porque às vezes pensa que a gente é fotógrafo e que a gente é o... sabe? E aí eu morria de medo de sair com ela. E às vezes eu acabava tirando foto mais do celular do que com essa câmera. Então não tava mais valendo a pena pra mim. E aí a gente tava pesquisando qual câmera comprar. A gente queria comprar uma bem simplesinha, né amor? Antes de comprar o microfone, a gente queria comprar uma de 200, 300 reais o PowerShot. Pra mim poder gravar mesmo. E só que a gente sabia que a qualidade não ia ser a mesma. Os vídeos não iam continuar... não iam melhorar, na verdade, né? Então não valia a pena. Aí a gente pegou, comprou o microfone. Se funcionasse, a gente ia continuar e tal. Mas não funcionou, na verdade. A gente colocou no correio, né amor? É, pra trocar. Colocou o microfone no correio pra trocar, porque o microfone tava com pau. E aí era bem tenso pra mim gravar, porque tinha toda aquela coisa. Às vezes eu gravava alguma coisa e o som ficava super estourado. Ficava aquele barulhão assim no fundo. Por causa do microfone. E aí eu não tinha vídeo pra liberar pra vocês. E tem gente que falava, ai, tô com saudade do Vida, tô com saudade do Vida. E eu não conseguia. Eu quero mudar um pouquinho. Só que eu precisava de uma câmera fácil, acesso. Que eu podia mexer, mesmo eu estando com o Miguel. E que fosse... Gente, ela clareia o escuro. Vocês tem noção, gente? Tá muito escuro aqui dentro do carro, ó. Ó. Tá escuro, 5h30 da tarde. E ela clarinha, ela clarinha. Ela é muito boa. Tá chovendo hoje, ó. Tá nublado. É, né, Miguel? Ah, lindão, vovó. Miguel, a vovó, amor. Você não gosta do meu filho, né? Ela não gosta mais de ninguém. Não é mesmo? É, filho. A vovó? Tá conversando com a vovó? Tem que conversar. Sim, mas que você vai conversar lá com os gatos. Você fica aí dentro e os gatos na rodeira. E você vai conversar com os gatos. Né? Cadê mamãe, Miguel? Atenção, mãe. Atenção. O que é isso? O que é isso? Pega, pega, pega. A cara que ele faz. Oi. Oi. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Miguel. Miguel. Olha, quando eu liga. Olha o Miguel. Fala oi. O que é isso? Ele para, ele para. Oi. Tchau, tchau.